Estou aqui, vou testar minha nova turbina, que chegou recentemente, é uma 3000KV, 70mm, e eu já estava usando uma de 64mm, essa é um pouquinho maior, indicada para a bateria 4S, comprei no Ebay, estou usando esse ESC aqui de 40A, é indicado usar um de 50A, mas eu estou usando a bateria 3S, estou sempre checando a temperatura, estou indo em fase de teste ainda, para ver o que vai acontecer, se esquentar muito, eu vou ter que substituir por um 50A, para essa turbina, e vou fazer o teste aqui, vou ver se eu consigo fazer o teste, usando essa bateria aqui, 11V, 11.1, que é a 3S, eu vou ver se eu mostro para vocês, a planta que eu estou usando é o do F22, estou usando a planta do F22, pronto, estou usando a planta do F22, e lá eles indicam, eles indicam o motor com a hélice, e eu testei, eu coloquei, adaptei, a turbina de 64mm, e ficou nice, ficou extremamente veloz, já voei, está aqui o servo também, que eu vou usar agora, de metal, engrenagem metal, metal gear, tem esses três para usar no novo avião, então, é, então tá, vamos ver aqui, qual que é o som dela, vamos ver, vai ser meio difícil, né, só vou ver se eu mostro para vocês, ela parece, ela, a configuração dela é em push de um quilo e pouquinho, só que eu estou, como eu estou usando, 3S, eu não sei o que vai ser, né, mas ela tem um push legal, eu vou ver no som dela aí, eu estou aqui com, nem 25%, nem 25%, não sei o que vai ser, né, mas ela vai ter que ir pra frente, ela vai ser queira, então eu vou usar, eu vou abrir no outro lado, Obrigado.